A médium Maira Rocha responde as críticas de quem duvidou da psicografia. É fazer vocês acreditarem no intuito ali, é cumprir o meu papel e consolar também e fazer o papel. Mas eu tenho um grande amor, mas leio todos os comentários. O que é verdadeiro, eu procuro melhorar. O comentário que não é verdadeiro, eu procuro não internalizar, tá bom? É verdade, alguém falou aí que achou teatral. Isso um pouco me dá uma chocada, me choquei um pouco quando eu li a pessoa que falou isso. Porque eu procuro o máximo, o máximo, não ser teatral. Eu não tenho três jeitos, talvez a pessoa não me conheça, mas é assim que eu sou. É assim que eu sou. De teatral eu não tenho nada. Nunca fantasiei para fazer a psicografia, eu sempre fiz da forma mais normal possível que eu podia, sempre controlei os ímpetos da mediunidade, de incorporação, enfim. Mas eu digo para as pessoas, aqueles que não receberam, que ainda querem receber, não desistam. Só não recebe recado, carta. Aquele que desiste, aquele que procura, aquele que realmente quer essa comunicação, seja pela Mayra, seja por outro médio, vai conseguir. E de resto, eu li todas, tá gente? Todas. Grande maioria, 99,9%. Só de mensagens lindas. Eu li as mãezinhas que receberam, tentando explicar para algumas pessoas. Eu li vocês agradecendo que não receberam cartas, mas que saíram muito felizes. Eu li pessoas, né, ali, muito felizes pelas outras. Então, 99,9% foram de mensagens muito boas. Ah, 1% não é que não foi boa. Foi boa para que eu veja também, né, filtre também. O que for de acordo para eu melhorar o trabalho da Casa da Caridade, dos voluntários, da própria Mayra, será feito. Aquilo que eu acho que foi só um desabafo ou, eu não sei explicar, ou uma impressão. Que as pessoas podem ter uma impressão ao primeiro momento. As pessoas podem ficar chateadas de virem de longe e não receber. Não vou explicar aqui. Eu já fiz isso antes, mas não vou explicar aqui mais uma vez, né?